Tá bom Essa missão principal é level 6 O frio vai actuar como nosso guiado, na frente do monastro A gente troca isso e precisa ficar atrás da fileira Isso Assim tá bom Eu gostaria que eu poderia ter estado no lado do rei Na sua última batalha Talvez nós poderíamos ter mudado o tempo Fala pra cá Ele se acertei Olha aqui, irmãos Esse é o meu dia sorte Salve Eles não são brigandes Você pode deixar eles passarem Obrigado Boa tarde, senhor Por favor, me ajuda, brave knights Eu fui roubado E eu preciso de meu valor de volta Vamos buscar essas coisas Esperem aqui Esse é roguelike? Não Não É, mas aqui não tem como andar mais Nossa Você tem que dar uma volta Tem que gostar muito longe Achei que dava pra vir por aqui Bem, eu não vi Moda roguelike Finalmente Algumas linhas amigas Nossas orações Para o Senhor Não foram Vain Você mal consegue ficar de pé, Frade Eu ainda estou vivo Essa ameaça não é nada Só uma punição para meus pecados Essa poção deve estancar o sangramento Ah, cura aí o cara, né Nem me fale O que aconteceu aqui? Justo um dia atrás Sr. Dumlok Chegou ao nosso monastério Apesar da sua infamia Nós o acolhamos como bons cristãos O oferecendo-lhe shelter E pão Nós não tínhamos muita escolha Ele chegou com uma banda de brigandes Eles colocaram todos Que resistiram E aí? Eles não puderam concordar Com compartilhamento Agora O reino está em nosso monastério Enquanto os brigandes Estão destruindo o território E lutando com os outros Eu conheço a terra Como a parte da minha mão Eu vou marcar algumas localidades Na sua mapa Para prestar E restar Tá Fica aí Excelente escolha De fala Meu Deus Apareceu muitos pontos Caraca Velho Faz mais risco Risco Como diria Golgkin Risco Risco Descola Que isso? Alô? Tô em live Alô? Alô? Pode não gente, é proibido fazer essas coisas Parou, parou, parou Para com isso ai que senão eu vou tomar banho Pronto, uff Uff Por pouco hein Hum O Senhor O Senhor O Senhor Parado, polícia do cancelamento Essa guerra que estou esperando aqui Às vezes se sente como uma causa perdida Mas eu tenho que prevalecer O Senhor O Senhor Eu estava falando dos caras só o que tem Ai já achei duas coisas Os bachos me deixaram aqui para morrer Enquanto eles estão tendo um bom tempo na rua de bachim Por que? Porque eu quero que todos eles morrem O líder do moxman é um bachim Ele põe um fita se alguém puder usar o seu antigo Você pode tornar isso à sua vantagem Só se chama ele Dung Face e você vai ver Bom saber Fica ai morrendo agora Fica ai morrendo agora Que um de esses idiocos Ficou ai morrendo agora Que um de vocês Eles completedaram a nossa moto O que? O que vai acontecer? Que vocês também foram Jag? Viu? Me desculpa ai Mas vocês foram Jag Só saiu os arqueiros pra olhar o que tá acontecendo Cara, esse arqueiro tá brilhando com aquela armadura mágica que a gente pegou Primeiro rodado ele fica com armadura pra cacete Vulnerável aí, vacilão Ué, não era só no primeiro turno, a armadura continua Aqui não tem nada, era só os caras pra encher o saco mesmo Será que agora tem que voltar naquele cara lá pra pegar... Pensa, deixa eu ver Porque eu não achei que era aqui o negócio que ele tinha falado Não, ele não quer falar mais não É muito bom que os caras brotam do nada O donato tá tudo vazio e brotam 5 malucos Ele ali não faz mais nada Não tem nada Já não devia ter gastado a flecha de fogo A armadura não vai né Calculado aqui ó Calculado aqui ó Calculado aqui ó Que시고i a barriga Calculado aqui ó Calculado aqui ó Calculado aqui ó Por cima da mesa Eu nunca mais consegui ver o negócio do Rei Arthur de forma séria Então jogar esse jogo tá sendo um desafio pra mim Porque o MultiPython e a Lopra muito além do Rei Arthur Mas a Lopra num nível assim que não dá pra desvir Eu sou Arthur, o rei das britânicas Reis para desligar Bem-vindos ao meu humble abode, Knights Um pouco de vinho, talvez Straight to the point, eh? Eu ouvi você lutando de um milho longe Você não quer sentar e discutir a questão como knights nobres? Ser um homem honrable me deixou deprimido da minha inheritance Agora eu pego qualquer coisa, quando eu precisar Um pedido, mas eu devo refutar Eu não estou sentindo ou lutando por ninguém mas eu Para mim Então qualquer coisa que eu escolhesse ele fala isso aqui Entendo deus, se vai se ajudar logo logo Então defendas Tá, o arqueiro tá aqui, então Sr. Hector fica aqui Vem, seu Senhor Eu lucho por honra Bênis O Senhor guia minha mão Deixe aquele cara lento para ele não alcançar ela Jogue o clipe a longe Atenção do seu comando Atenção do seu comando O seu comando? O seu comando? Atenção do seu comando Consolado Nilba Esse aqui não adianta usar em alvo único Então só bate Atenção do seu comando Atenção do seu comando Atenção do seu comando Atenção do seu comando . 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 Easy peasy lemon squeezy Relíquia patois Primeiro item amarelo que eu peguei Nem na missão principal que falou que tinha chance de pegar relíquia eu peguei relíquia Ih, meu gato apareceu O anjinho Já vai lhe causar Esse gato causa pra caramba aqui em casa Ainda estou bem acostumada a tomar susto quando eles aparecem com essa piora Quando eu pego um anjo Eu posso sentir o gato guiando minhas mãos Eu acho que vou usar esse negócio depois do combate Meu gato Vou até ver se ele já não foi dormir Porque eu já deixei eles na caminha quietinho ali Pra não sair destruindo a casa inteira de noite Que eles destroem De noite o gato é muito ativo aqui em casa Deixa eu ir ver aqui onde eles estão, peraí E aí 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 Para o Senhor 4 da Manhã E aí Ele está dormindo, não vai sair ninguém Mas durante o dia ele sai para explorar as casas e tudo aí Vamos ver esse local aqui é bom hein, a gente está na backline dos caras, assim está ótimo Braxinha aqui, braxinha aqui, anda para cá Pega aquele cara para trás Deixa o cara lento ali que não faz nada Puxa pelas costas, o cara estava diferente The Lord is my witness I am here to serve O cara vai ficar com um de vida, mas aí é foda. Agora a gente vai na fogueirinha aqui recuperar a armadura. Deixa que dá pra passar por aqui. Então eu tenho que vir pra cá, deu uma dica, mas não adiantou de nada aquele cara lá do besteira que a gente encontrou o cara e não quis falar nada depois. E foi só aquele combate específico ainda. Só vi duas entradas aqui. Então... Você que não anda quase nada pode ficar aqui mesmo. Você pode ficar aqui, pegar os arqueiros. Você fica aqui. Ele vem pra cá, machadado nesse maluco. Aqui a gente joga nesse tequinho. Deixa aquele ali lento. Quebra-bão. Quebra-bão. Vem... Vem... Vem aqui. Fechinha. Caralho. 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 Eu ganhei muita armadura olha. Que isso. Mas que ela não tem armadura, então Tomou Ah, era pra escolher a direção que ele vai ficar Bom, isso aí Acho que ele é só os dois aqui que essa magia Mas é só tirar armadura Você tenta fazer alguma gracinha vindo pra cá E toma Enfrentar gente é mais fácil que zumbi Ah, mas não é gente, é bandido É diferente Bandido nem é gente Ainda mais em SideQuest Em SideQuest o bandido vai ser um lixo Meu Deus O que foi? Meu Deus Por que você gritou meu Deus, minha filha? Não tem nada aqui Boa tarde Chegaram alguém importante Eu entro aqui Eu decidi pra nada Os caras tem mago Primeiro combate que a gente pega mago inimigo Faz uma filinha aqui na frente Com certeza o que a gente faz Com certeza o mago é a prioridade Com certeza o mago é a prioridade Com certeza o mago é a prioridade Aê, fada Se ele tivesse entregado aqui Nessa passia, tá perfeito Guilherme, ligado pelo Fall Se bem-vindo Estava querendo pegar ele Mas tá carinho na Steam Cara, espera promoção Nem sei quanto que tá Faz tanto tempo que eu comprei o jogo Espera promoção não tenho eu Steam O Senhor é meu vítice O Senhor é meu vítice O Senhor guia minhas mãos O Senhor guia minhas mãos Escondem aqui Que o negócio tá feio Escondem aqui O Senhor guia minhas mãos 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 Se esse cara fica aqui Hummm Ela vai estar em cooldown A magia, né Tome Hummm Eu quero escutar bem grande Um triple kill Acho que ele mora pro Sangramen Se bem que o Sangramen Tira dois Hummm Hummm Puta poa Infartou Infelizmente o infarto É um problema muito sério Na Idade Média As pessoas sofriam bastante com isso Defenda você No seu serviço, meu senhor O Darkest do Rio 2 eu nem comprei Porque eu achei ele exatamente igual ao primeiro Só mudou que eu joguei um pouco mais 3D Mas fora isso é a mesma coisa Aparentemente eu recuperei as coisas roubadas Agora vamos lá devolver para o aldeão Cadê, cadê, cadê? Opa, boa tarde Hogue, você se tornou com meus lindos valentíssimos, as peças de alegria Eu só sinto que o valor mal cobre nossos gastos Ficaremos com isso Não, pode pegar Aqui é tirano, mas também não é para tanto A menos que tivesse aparecendo a opção tirano ali Aí eu aceitava Por que eu iria ter ali só para falar que eu vou ficar com os itens? É só pegar os itens O canal está cheio de mod que eu achava que estavam em Dark Souls Não entendi Nós todos poderíamos usar um pouco de resta É, vamos recuperar a armadura aí que o negócio está feio Ah, tá Em Dark Souls eu realmente usei muito mod Mas valeu muito a pena Ficou muito mais divertido E menos sofrível Aqui não tem nada, ele mexe no mapa Cara, falou que me dava um bônus lá, mas não consegui usar o santuário não Sei lá por que É, mole Intrusos Os caras que são os bandidos e eu que sou o intruso Aí é foda Tomou só uma para ficar esperto Ué, ah, tem uma magia aqui Ué, ah, tem uma magia aqui É, tem uma magia aqui E aí Dá uma Nilva, botei pariu Nem sabia que tinha esquiva esse jogo, mano. Nem sabia que tinha esquiva esse jogo, mano. É verdade. Ainda bem que era uma máquina de tancar, né? Vou tentar de novo. Agora sim. Agora sim. Deus tenha perfeita sobre a sua alma. Eu vejo que eu estava falando agora há pouco o que, Guilherme? O jogo parece fácil, mas tem combate que você fala, se eu tivesse subido a dificuldade em 1, era wipe Então o negócio é 8 ou 80 Mas contanto que você esteja gerenciando bem sua armadura e sua vida via pontos de vida, é tranquilo, principalmente a armadura Pagar 200 de ouro para ganhar 1 ponto de habilidade, porra é caro esse bagulhinho mesmo Se bem que essa missão vai me dar ouro né, vale a pena vai Pode dar um ponto para a arqueira, que a arqueira é pica É que a empresa é pequena velho, todo jogo de empresa indie não dá pra você esperar muita coisa né Os caras fazem o que conseguem lá com a equipe dele, as vezes é uma equipe minúscula até que tá trabalhando, as vezes é dois cara, um cara só Nunca sabe né, mas é bem divertidinho velho, a ideia é legal Que porra é essa mano? Eu quero jogar também gente Eu quero jogar também gente Quem sobreviver briga comigo ai Quem sobreviver briga comigo ai Quem sobreviver briga comigo ai Quem sobreviver briga com a turma ultrapيع Quem dele ta morto já Por rei e o país Que que? não morreu, outro Herbìnhs Não morreu meu thuviz VT aqui, não tem muito o que fazer CVT aqui, bate nos dois Alguém morre para o fogo Esse aqui não vai morrer, que seguramente tira dois Tem que pegar esse cara do veneno agora, olha Obrigado 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 Não entendi nada desse conflito aqui Mas tá bom né Esse conflito não estava nem marcado no mapa Eu não sei o que fazer dessas mudanças em Avalon E eu não gosto de incertidão Mas não tem mais nenhum legal Curar a vitalidade está cheia Cara, tem sete arqueiros Sete arqueiros Sete arqueiros Essa urna explode né Cria um chão complicado Aí sim Ficou alinhadinho Cria um chão Gosta sim gente Cooperação com o jogador Eu estou pronto TDAF Vai para uma cara Dada para trabalhar Você gosta de ser Eu não sei Eu quero que o jogador O que é isso? Você é pencola Eu quero que você Eu vou lembrar Eu quero que você Eu quero um escuro Eu quero que eu Eu estou prontos. Eu estou prontos. Eu estou aqui para servir. Eu vou colar aqui atrás dele. Se eles correram, eles tomam. Ao seu serviço, meu lord. Estou esperando o seu comandante. Não há perfeita para o mal. Não há perfeita. Deus tenha perfeita sobre a sua alma. Tem que me dar mais de 200 de ouro essa missão. Porque eu gastei 200. Boa. A visão de Lady Dindraine. Recebi a visita de Lady Dindraine, que está em música do Graal desde que chegou a Avalon. Ela me contou sobre um sonho que teve com seu irmão, Sir Percival, o famoso cavaleiro do Graal. Em sua visão, Percival estava ao lado de um majestuoso drone e avisou a ela que a relíquia sagrada ocorria grave perigo. Lady Dindraine quer resolver esse enigma de seus sonhos e pediu minha permissão para visitar a grande biblioteca da Votia Vermelha. Ela pode ir, mas deve retornar a KML com o que quer que descubra. Ah, deixa ela aí. Zero problema isso aqui. Pode ir, filho. Dá vontade, gente. Alcanço de habilidades ativas, seja corpo a corpo, aumenta em uma casa. Efeito de possar aumenta em 50%. Praga sangrenta. O alvo começa a sangrar e causa 30% menos de dano por 2 turnos. Pode ser, pode ser. Vou colocar só o pontinho dela aqui. Tomar menos dano de ataque à distância é bom para você. Agora é mandar o Mordred para o hospital. O pané aqui que cura, sem ferimentos. Não entendi. Vou gastar para melhorar o negócio da tábua aqui. A gente põe o cara da besta e o Sir Cristão. Eu vou deixar o cara da besta. Participando no torneio de cavaleiros aqui. Porque ele está muito atrasado de level. Eu queria voltar ao tutorial de ferimentos. Eu acho que dá para curar o bagulho dele. Eu queria voltar ao tutorial de ferimentos. Eu acho que dá para curar o bagulho dele. É assim que tem que pegar pick em. Atirador. Mais dois danos de arma. Mais um só de recarga de flé para o flash envenenado. que nem flash envenenado se não me engano esse cara aqui, né? Flash de fogo... Ah, mas é que eu só posso usar justos quando o cara está dois níveis atrás do herói mais alto Tem que poder ter usado esse daqui também, né? Como é que tira ferimento, gente? Meu Deus, o cara está muito fodido de ferimento Caralho, velho Esse aqui é melhor, hein? Mais pontos de movimentos Vai ter que caçar qual que tira, porque... Não vai dar para ficar assim Mais dois danos para ataques de punhalado nas costas, aí... Aí é esse aqui, com certeza Flash de dois danos para atacantes corpo a corpo Dois PVs no início de cada encontro Ah... 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 Muralha de gelo com três casas de comprimento Que isso, gente? Tem magia mesmo de pergaminho Vou botar um nesse aqui para ver como é que é Está joira pedra e lixo Acho que... Tudo o resto aqui eu vou vender, mano esse aqui é um pouco melhor que o seu arco mais um turno de duração para veneno esse daqui o jogo é muito grande, pesquisou aí? é, dá nada a gente joga é zero long war, nada é impossível pô, eu não sabia que dava poção e ia tirar minha fé velho, agora estou puto não tinha falando nada lá que ganha fé, fiquei triste agora em aqui você pode ver os ferimentos dos heróis selecionados, para matar a chesca de ouro pode curar os ferimentos dos heróis em um turno, eles também podem ser um perforço de graça, mas levam um tempo primeiro vamos tratar o Sir Mordid, mais importante esse aqui não vai dar porque não tem espaço um ferreiro misterioso, um misterioso ferreiro visitou minha corte, oferecendo tesouro de valor inestimável dos Tuata de Danã ele parecia um aspirante a bobo da corte no início, mas uma análise mais detalhada apostou que seus itens eram mesmo notáveis o estranho não é muito falante, pois apenas se esconde sobre seu manto escuro em silêncio e rejeita até mesmo uma taça de vinho ele oferece um item, apenas um, de sua coleção que é altamente incomum até mesmo desrespeitoso vindo de um mercador errante confiscar um item devido a insolência dele, porque eu quero virar tirano f*** o que eu ganhei? eu queria fazer decreto, como é que faz decreto? eu tô sem grande mestre, porque ele tá ocupado eu tô bom asem asem a a Tchau, tchau.